Silêncio é noite, eu oro e a hora vem É medo, é morte, é saudade também Minha agonia, ninguém vigia, minha cruz e paixão Sofrer agora, morrer é hora, pra voltar firme e pão Não posso evitar, não posso afastar A dor desse cálice preso em mim Não posso evitar, não posso afastar A dor desse cálice preso em mim Minha agonia, ninguém vigia, minha cruz e paixão Sofrer agora, morrer é hora, pra voltar firme e pão Silêncio é noite, eu oro e a hora vem Silêncio é noite, eu oro e a hora vem